Fala nação cruzeirense! Já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro que sempre vou trazer. O Cruzeiro ainda está em busca de reforços para a temporada 2023 e isso não é novidade para ninguém. E de acordo com a imprensa mexicana, o Cruzeiro sondou Nico Lopes, jogador do Tigres. Segundo informações do jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro se assustou com os valores pedidos pelo Tigres ao procurar o clube. O Nico Lopes tem 29 anos e fez 75 jogos pelo Tigres, marcando 24 gols e 8 assistências. E então torcedor, você é a favor da vinda do Uruguaio para o Cabuloso? Assim que eu tiver outras informações eu trago para você, então já se inscreva e receba em seu celular as melhores notícias do Cruzeiro. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!